Bom, aqui eu já fiz a forma para fazer o fogão a lenha, vai duas colunas aqui, vou colocar duas treliças aqui e a ferragem entrando lá dentro do buraco e esses pontos aqui para chumbar, umas que vem aqui no meio, aqui e aqui e aqui. Bom, aqui eu já fiz a bancada para fazer o fogão a lenha, aqui eu vou só colocar aqui mais um pouquinho de massa para acertar, para ficar planinho, já reboquei a churrasqueira, essa parte aqui, aqui dentro já coloquei o restante das placas refratárias, aqui dentro eu já fiz a iluminação, coloquei uma lâmpada para forno, coloquei um soquete de cerâmica, coloquei uma mangueira sanfonada anti-calor e os fios anti-calor também. Aqui já é a parte elétrica, vem aqui e liga, e aqui é uma tomadinha para algum espeto elétrico, aqui está a lâmpada, agora eu vou rebocar essa parte aqui do meio. A chaminé, a chaminé foi cortada aqui na tampa, aqui na telha, foi colocado um tijolo, um outro tijolo aqui, dois tijolos aqui e um no meio. Um, dois, um, dois, um, dois, fez o quadrado, subiu, reboquei até aqui, aqui eu coloquei um meio tijolo, colado com argamassa, reboquei. Aqui em cima a tampa foi duas cerâmicas de 50 por 50, aqui a de baixo eu furei, coloquei um prego descendo, chumbado na massa. Essa parte aqui, enchi de tijolo, no meio com argamassa e um pouco de concreto e aqui nas laterais eu reboquei para fazer esse acabamento. Agora aqui falta eu colocar uma calha, vai vindo aqui até essa parte aqui, cobrindo essa parte e chegando até ali para a água não entrar aqui nessa parte aqui da chaminé. E aí